Tucano é um município brasileiro do estado da Bahia, localizado no nordeste baiano. Sua população, de acordo com o censo de 2022 do IBGE, era de 48.736 habitantes. A origem do nome do município se deve ao fato de que, nas matas da região, havia uma diversidade de aves, dentre as quais o Tucano. Outros afirmam que o topônimo se deve aos primeiros habitantes da região, os indígenas tucanos, mas esse grupo só é encontrado na Amazônia. A colonização da região de Tucano ocorreu no final do século XVII e início do século XVIII, tendo ocorrido por meio da pecuária. Na década de 1720, foi criado, no local de uma antiga aldeia de indígenas careris, localizado onde hoje é a sede de Tucano, um aldeamento missionário para a catequese dos mesmos, no qual, por volta de 1727, um freio de nome Apomono edificou uma capela em louvor à Senhora Santana. Sob influência catequista, essa povoação cresceu, sendo levada, em 1754, à categoria de freguesia, com o nome de Santana e Santo Antônio de Tucano, subordinada à vila de Itapicuru de Cima. A Lei Provincial nº 51, de 21 de março de 1837, elevou a freguesia de Tucano à categoria de vila, com o nome de Imperial Vila do Tucano, desmembrando-a de Itapicuru. A instalação da nova vila ocorreu dois meses depois, aos 26 de maio daquele ano. Devido a sucessivas secas, por meio dos Decretos Estaduais nº 7455 e nº 7479, de 23 de junho de 1931 e 8 de julho de 1931, respectivamente, extinguiu-se a vila de Tucano, a qual foi anexada ao município de Cipó como um simples distrito. Tucano foi elevada novamente à categoria de município, se desmembrando de Cipó, por meio do Decreto Estadual nº 8447, de 27 de maio de 1933, sendo reinstalada em 24 de junho do mesmo ano. Em 1948, durante perfurações para prospecção de petróleo na Fazenda Macaco, foram descobertas as águas termais, transformando essas fontes em um atrativo turístico importante da região. Ao redor dessas termas, formou-se o povoado de Caldas do Jorro. Caldas do Jorro, ou simplesmente Jorro, é um distrito de Tucano, município do Estado Brasileiro da Bahia. Em função de disputas territoriais, o pertencimento a Tucano foi reconhecido em novembro de 2018 pelo governo da Bahia. O distrito abriga uma estância hidromineral na Praça Ana Oliveira, cujas águas sulfurosas a 48 graus Celsius são oriundas de dois lençóis freáticos distantes 1.861 metros da superfície. Em função das águas termais, o distrito é destino do turismo balnear. A economia do município de Tucano é baseada na agricultura, sobretudo de milho e feijão, pecuária, de bovinos, caprinos e ovinos, e turismo, tendo como principal atrativo as águas termais de Caldas do Jorro. Além disso, há uma vocação para manufatura artesanal. Em Tucano, o verão é longo, quente e de céu quase encoberto. O inverno é curto, morno, de ventos fortes e de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, o tempo é abafado. Ao longo do ano, em geral a temperatura varia de 18 graus Celsius a 35 graus Celsius e raramente é inferior a 16 graus Celsius ou superior a 38 graus Celsius. Baseado no índice de praia, piscina, a melhor época do ano para visitar Tucano e realizar atividades de clima quente é do fim de maio ao meio de outubro. A estação quente permanece por 6,1 meses, de 2 de outubro a 5 de abril, com temperatura máxima média de área acima de 34 graus Celsius. O mês mais quente do ano em Tucano é janeiro, com a máxima de 35 graus Celsius e mínima de 22 graus Celsius, em média, a estação fresca permanece por 2,4 meses, de 6 de junho a 17 de agosto, com temperatura máxima de área em média abaixo de 31 graus Celsius. O mês mais frio do ano em Tucano é julho, com a mínima de 18 graus Celsius e máxima de 29 graus Celsius, em média.